Número 2 Nossos coraçõns Será que eu vou vencer? Será que nada vai acontecer? Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir vencer? Se é sem querer, quem é que vai acontecer? Será que eu vou ter que responder? Pelos seus apais, eu e você Já é ruim Vamos baixar o som um pouquinho.